E aí? Boca isso! Novo ventilador! É, vambora! Eu acho que ele tá passando coisa de grama. Gente, mas tá muito gostoso pra ser um contador de grama. Ele tá jogando ar na grama, pô. Então, é ar na grama. Aí tem! Do nada, tem um jardineiro misterioso. Aí tava botando ventinho nas plantas. Fortinho, baixinho, aí todo mundo já ficou em cima. Não é alguma coisa, pô. Não é alguém limpando grama, o cara tá fazendo nada. Que isso? É o Sérgio, é o Sérgio. É o Sérgio! É o Sérgio! Não, não é possível. Alguém me vê uma água aí, por favor? Cheguei! Que que é essa? Que aleatório! Mano! Que isso? Vocês gostaram da minha chegada? Não! Uma dessa eu conheci lá em Salvador. E aí a gente deu uns beijos assim, só que aí ela teve ciúme porque eu também curto outras coisas. E aí a gente meio que decidiu virar amigos. Só que eu tenho uma paixão muito grande por ela. Então ela é minha parceira, é uma das melhores amigas que eu tenho na vida. Reage, minha filha! Sabe quando você sabe o que tá acontecendo, mas você não quer acreditar de tão bom que vai ser? Meu nome é Sérgio Mota. Eu tenho 26 anos e eu vim de Salvador, Bahia. Geralmente eu curto pegar todo mundo. Eu curto mulher que gosta das minhas loucuras também. Não sou irmã dulce pra tá dando beijo em todo mundo. Só vou pegar quem eu quero. Eu sei o ponto fraco dele. O Sermota consegue ser melhor amigo de todas as minhas ex. A gente já teve um rolo, só que o Sérgio ele é bi, né? Então pra mim era mais complicado ainda, porque eu tinha ciúme não só de mulher com homem também. Aí virou uma situação que melhor ter ele na minha vida como amigo do que não ter. Ontem teve tanta treta, era gritaria, era bífalo jogando no negócio. Aí briga de novo, teve briga aqui, teve briga no quarto, todo mundo, todo mundo. Credo, que caos aí. Que caos, velho. Achou que era colônia de férias?